Nosso estômago espiritual é muito semelhante ao estômago natural Um dia, né, já falei aqui da minha amiga, pastora Ludmila, vou falar de novo Fomos jantar com a pastora Ludmila Pedimos aquela pizza maravilhosa Aí a Ludmila pega um pedaço e tá conversando e tá comendo E eu peguei também um pedaço e tô comendo Daí a pouco eu pego o segundo, pego o terceiro Como diz o pessoal diante do trono, eu sou igual um Fiat, né Pequena por fora, grande por dentro, né E tô comendo, tô comendo, tô comendo Quando eu vejo a pastora Ludmila tá na metade do primeiro pedaço A pizza ficou fria, acabou a noite e ainda sobrou no prato dela Falei, Ana, é isso Eu tenho é que educar o meu estômago Eu tenho é que educar o meu estômago a comer menos Porque eu tenho tanta fome, porque eu como um, dois, três Vou começar a comer um só também Aliás, né, desde que ela ficou minha amiga eu perdi bastante peso Foi uma ótima influência em minha vida Porque a gente educa o estômago natural, não é assim? A gente educa o estômago natural Pois o estômago espiritual tem que ser o contrário Tem gente que tá masérrimo espiritualmente Tá até doente espiritualmente Porque não come nada de Deus Não come a palavra Não come do espírito Tá raquítico espiritualmente Come uma vez por semana Ainda amassadinho pelo pastor, né? Dá tudo mastigadinho Se a gente começar a comer Todo dia um pouquinho Fala pra sua irmã Todo dia um pouquinho Aí o estômago vai crescendo O estômago vai abrindo Não é assim? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo E você vai tendo mais fome Você vai tendo mais fome Mais fome, mais fome Então faz assim A hora que você chega em casa e liga a televisão Chega do trabalho e já liga a televisão Não faça mais isso A não ser que esteja lá na rede super, né? Glória a Deus Já tem rede super chegando em vários lugares aqui do Rio A não ser que seja um DVD Que você coloque de adoração, de pregação Mas aquilo que não te edifica Aquilo que não te alimenta espiritualmente Não faça mais Comece a substituir o seu tempo Com as coisas que realmente edificam E o seu estômago espiritual vai Alargando, alargando, alargando E de repente você não está entendendo Você quer tanto um avivamento Ah, eu quero Deus Eu quero Deus Eu quero Deus E Deus parece que nunca vem Não é Deus que nunca vem Ele já está pronto Mas você que não está pronto De repente você vai estar num avivamento Num avivamento Pastor, não pode falar Jesus te ama Que você já está chorando Jesus me ama Jesus me ama Vai acabar todo o defeito Que você vê na pregação do teu pastor, minha irmã Porque você vai estar tão cheia de Deus Tão cheia de Deus Que a palavra pode ser tão simples Que ela vai falar ao teu coração Você já vai ter Comido churrasco lá na sua casa Não tem problema o que vai ser pregado aqui na igreja Você está Tão cheia de Deus Tão cheia de experiências Comunhão com Deus Deus fala Você ouve Você é o vaso que derrama Você testemunha Você ora pelos enfermos Eles são curados Você é uma pessoa Tão perto de Deus Tão cheia de Deus Vai ser tudo diferente Deus está pronto Você é que está perdendo O banquete que Deus tem pra você Isso custa A morte de você mesmo A morte da sua não vontade De buscar a Deus E a sua disposição O seu compromisso de começar A fazer diferente Ainda que seja um pouquinho Por dia Começa um pouquinho Por dia Mas comece Olha se você Hoje Voltar do congresso E fizer um compromisso Com Deus Senhor Senhor Eu sei Como diz a tua palavra Eu não posso fazer um voto Precipitadamente Se eu vou construir Eu tenho que saber Se eu tenho material Pra construir Senhor Eu vou fazer um voto Pequeno Senhor Mas é um pequeno passo Na tua direção Eu sei que o Senhor Vai me honrar O Senhor Vai me ajudar Ele é o maior interessado Querida Senhor Todo dia Eu vou ler Um capítulo da Bíblia Eu vou ler Um capítulo da Bíblia Ainda que seja Um pedaço de manhã Um pedaço no meu horário de almoço E um pedaço quando eu voltar em casa Todo dia Senhor Eu vou dobrar o meu joelho Assim que o alarme tocar Eu vou colocar o alarme Senhor Quinze minutos mais cedo Poxa Será que isso é tão difícil assim? Senhor Eu vou pôr o alarme Quinze minutos mais cedo E eu vou dobrar os meus joelhos E a primeira coisa Que eu vou fazer Vai ser falar contigo E te apresentar o meu dia Olha Te garanto Se você fizer isso Começando hoje Quando você voltar pra casa Vai Começa 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 Daí a pouco Você vai achar Nós já deu quinze minutos Acho que eu vou ter que passar pra vinte Pra meia hora Ah Uma hora não é suficiente Sente mais E você vai Se deliciando no Senhor Olha o seu estômago espiritual Olha Eu acho que no mundo espiritual Os valores são tão diferentes Que quanto mais gorda melhor Mais fortuna Mais musculosa Mais pesadona Como aquelas mulheres africanas As mulheres africanas Numa região lá da África Que elas é que carregam São nômades E elas é que carregam tudo E os maridos vão na frente Com as armas Pra proteger dos animais E elas carregam tudo Carregam as crianças Carregam as vasilhas Carregam os panos Das casas Das tendas Elas tem que ser bem Fortunas Sinto muito dizer isso Mas eu acho que eu tive Uma revelação agora Que no mundo espiritual Eu sou bem gorda E bem forte Eu quero ser Bem musculosa Pro Senhor Jesus Dá uma olhada Pra sua irmã E fala aí Guerreira Guerreira Se alimente Todo dia do Senhor Faça os seus exercícios Espirituais Seja uma guerreira Valente do Senhor Forte no Espírito Morra pra sua carne Morra pra esse mundo Mas seja forte no Senhor Aleluia Deus não quer você Essa raquítica Espiritualmente Morrendo de fome Morrendo porque quer Porque não quer Deus Negue-se a si mesmo Para buscar a Deus As disciplinas espirituais Disciplina fala de Smurrar o corpo As disciplinas espirituais Elas são simples E elas estão aí Existem livros e livros Falando sobre essa busca Dessa espiritualidade Quais são? A oração A leitura da palavra O jejum Gente eu nunca mais vou ser gorda Aqui na terra No natural Nunca mais Não tem jeito Eu tenho que jejuar tanto Porque tem tanto desafio Na minha frente Eu já sei que o meu manequim Vai só diminuir Falei pra tua irmã Segredinho De beleza Aqui na terra É assim gente Não tem jeito Senhor cada dia Me traz mais e mais desafios Que eu Como disse o Senhor Jesus Tem casta Que só sai Com o que? Jejum e oração Meu caminho é esse gente Eu já escolhi Tô começando Tô começando A ser uma mulher de jejum E eu Eu pretendo chegar longe Porque eu quero ser Forte em Deus